Mas que Deus abençoe a cada um de vocês, eu me faço acompanhado da minha vaza, minha esposa, fica de pé linda de Jesus Eu vou fazer melhor irmãos, vem cá linda de Jesus, sobe a escadaria, se os irmãos me permitem Ei Jesus lindo da Galileia, isto vira para lá para o povo ver tua beleza, minha santa linda de Jesus Irmãos, está aqui a minha vaza, e eu faço questão de trazê-la ao meu lado, me apresentar, apresentar ela porque É digno de honra quem tem honra, e eu sei que eu não estaria de pé se não fosse esses joelhos que se dobram De madrugada, orando pela minha vida, e Deus tem me abençoado como uma esposa maravilhosa As vezes nós estamos pregando para 10 mil, está ela lá marchando, no outro dia estamos pregando para 30 em cima da comunidade No meio da lama, no meio do mato, está ela lá marchando do mesmo jeito, é bênção de Deus na minha vida Que Deus te abençoe, amém minha linda, te amo, glória a Deus Eu sei que se ninguém der glória, pelo menos ela vai dar glória ali, glória a Deus Meus irmãos, quem tem bíblia, tome posse comigo, se você puder ficar sobre teus pés apenas um momento, faça isso Eu dei esse tempo para você encontrar, êxodo 32, 1, quem encontrou diga, eu achei Assim está escrito na palavra de Deus Mas, vendo o povo que Moisés tarradava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe Levanta-te e fazem deuses que vão adiante de nós Porquanto a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu E Arão lhe disse arrancar os pedentes de ouro que estão nas tuas orelhas das vossas moreles e dos vossos filhos E das vossas filhas e trazemos Então todo o povo arrancou os pedentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão E os tomou das suas mãos e formou no ouro dumburil e fez dele um bezerro de fundição Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito Verso 5, não se quence, e Arão vendo isto edificou um altar diante dele E Arão a pegou e disse, amanhã será festa ao Senhor e quem entendeu isso diga amém Meus irmãos e minhas irmãs, não é mistério nem segredo a ninguém Que conhecemos a história do povo de Israel E conhecemos melhor do que ninguém que Israel enquanto ainda não era nação Foi formada como uma nação dentro do Egito e nas entranhas do Egito Entre o Egito e a terra prometida existia um deserto E embora deserto sirva para muitas coisas Ora é tempo de provisão Ora é tempo em que o inimigo se levanta Ora é tempo em que Deus manda manar, tira água da rocha, coluna de fogo, nuvem de dia Mas existem certas vezes que Deus usa o deserto como uma ferramenta E a ferramenta que Deus usou na vida de Israel sendo o deserto Foi para purificação do mesmo Haja vista que quando Deus arrancou Israel de dentro do Egito Precisava também arrancar o Egito de dentro de Israel Por causa disto é que Deus norteia o povo através de suas leis Sabendo que nenhuma nação é nação se não possui leis O próprio Brasil possui leis E não diferente seria Israel possuindo leis morais, princípios É por isso que Deus arrasta Moisés para cima do monte Para poder entregar as tábuas da lei E poder nortear Israel acerca da vontade que ele queria ao seu povo Enquanto Deus está numa reunião secreta com Moisés sobre o monte Pasmem vocês senhoras e senhores O povo embaixo fica impaciente Cadê este Moisés que subiu? Nós não conhecemos nem sabemos aonde ele se enfiou Onde ele se colocou Então Arão por favor vem aqui É o seguinte nós não sabemos de Moisés E queremos um Deus para ser adorado em nosso meio Arão dá uma ordem dizendo Arranquem das vossas orelhas Os pendentes de ouro Tirem das vossas mureles E tragam diante de mim para que eu toque no fogo E no meio deste fogo No meio deste ouro Se levanta um bezerro de ouro É necessário falar aos irmãos logo no início da mensagem Em Gênesis 15 e 14 Deus já havia feito uma promessa a Abraão E Deus disse que a sua descendência seria de fato escravizada no Egito Mas que não sairia de mãos vazias de dentro do Egito Era Deus quem havia falado a Abraão Eu vou despojar a nação cujo eles servirão E vou tirar o ouro desta nação e colocar na mão dos teus filhos Na mão da tua descendência Então nós estamos vendo os ouros sendo arrancados na orelha das mulheres E dos filhos de Abraão não é qualquer ouro Este ouro é o ouro que havia no Egito E que Deus arrancou do Egito e colocou na mão de Israel Então se você puder gravir isto que eu vou falar agora Quem deu ouro não foi Egito Quem deu ouro foi Deus Quem deu prata não foi Egito Quem deu prata foi Deus Foi Deus quem arrancou do Egito e colocou na mão de Israel E o problema não é eu receber ouro de Deus O problema não é eu receber prata de Deus O problema não é eu receber bênção de Deus O problema começa quando eu chamo Arão no canto e digo Arão Eu quero um Deus novo para mim Arão manda pegar o ouro que Deus deu e diz Traz aqui na minha presença E do ouro que Deus deu se levanta um bezerro que é adorado Posso já liberar uma primeira palavra a três e entender ali no meio Pegue quem queira e quem quiser ter glória pela palavra que eu der A propósito o problema não é ter ouro Ter prata, ter chave, ter casa, ter dinheiro O problema é quando eu pego isso e transformo num bezerro de ouro para ser adorado E não adoro mais o Deus que dá o ouro Mas o ouro que Deus deu Entenderam na esquerda? Eu vou falar olhando para a direita então Não adoro mais o Deus que dá a prata Mas a prata que Deus deu Eu pego aquilo que Deus deu e transformo em um objeto de adoração E como Deus não compartilha a sua glória com ninguém Nem mesmo com a bênção que Ele dá É por isso que eu digo que se for necessário Quarenta anos de deserto para ser limpo do coração O Egito que veio encravado da terra de onde saiu Vai passar quarenta, vai passar cinquenta, vai passar sessenta Para Deus é melhor você entrar no céu Atravessando o deserto Do que ir para o inferno fora do deserto Falei de glória, quem quis se der glória desce melhor Para Deus é muito melhor Tu entrar no céu provado Do que ir para o inferno Cheio de ouro, cheio de prata Cheio de pedra preciosa É por isso que Deus chama Moisés no canto e diz Moisés Desce depressa porque teu povo te corrompeu E é bonito nós observarmos isso Porque todas as vezes que o povo se corrompia Deus dizia Moisés o povo é teu Todas as vezes que o povo andava na lei Deus dizia o povo é meu Se o povo anda reto o povo é meu Se o povo anda direito Moisés o povo é meu Mas se o povo entorta Moisés o povo é seu Você nunca parou para se perguntar Por que é que Deus assumia quando anda em retidão E jogava no colo de Moisés quando andava torto É mais simples do que parece Quem é que não lembra De Jesus no monte da transfiguração Elias aparece de um lado Moisés aparece do outro Elias tipificando os profetas Moisés tipificando a lei Jesus Cristo a própria palavra que cumprimento dos profetas E da lei Ali estava a palavra cumprida Embora Moisés tipificasse a lei Deus tipifica o amor Deus é amor Então se anda em retidão é no amor Se anda torto é na lei Se anda em retidão é no amor Se anda torto é na lei Vou repetir a terceira estil Se anda em santidade é no amor Se anda fora da santidade é em pecado É a lei quem costura para trazer de volta É por isso que Deus manda Moisés Descer do monte Mas cá entre nós irmãos A adoração que o bezerro de ouro está recebendo Que não é compartilhada com Deus neste momento Começa com uma legalidade que o povo dá Dentro daquela observação e daquele acontecimento Se os irmãos leram comigo o versículo 4 eu vou repetir E assim está escrito Ele os tomou das suas mãos e formou ouro no buril E disseram estes são os deuses que te arrancaram do Egito Aqui eu quero começar a pregar a vocês Porque nós estamos observando nesta passagem E neste versículo Que o povo não falou dele mesmo Existia um grupinho maquinando Existia um grupinho encabeçando Porque quando a mensagem entrega O povo é a Bíblia quem diz E disseram ao povo Quem foi que disse ao povo Se Arão está de boca calada Quem foi que disse ao povo Se Moisés está em cima do monte Quem foi que disse ao povo Se Josué está acompanhando Moisés Então começamos a entender Que tem um grupinho encabeçando A rebelião contra Deus Dentro do arraial do povo de Deus E quando o grupinho encabeça a rebelião É necessário duas coisas A primeira Que a verdade seja pervertida Agora eu vou Jesus me ajuda E tem misericórdia da minha alma A verdade precisa ser pervertida Porque sabe-se que o povo de Deus Não vai aceitar outra verdade Se ela vir desenfreada Então Para que a verdade seja pervertida É necessário ter alguém de autoridade Para que esta verdade seja passada Gostei do glória que o rapaz deu ali Então vou falar olhando para a direita agora Porque se qualquer um da multidão Levanta e fala O povo vai olhar e vai dizer Mas este não tem autoridade para falar Então porque é que ele está pervertendo a autoridade Entenderam aqui na frente também Era como se eu chegasse diante de um juiz E o juiz dissesse Eu falo porque tem autoridade para falar Eu estudei e conheço para falar É como se eu chegasse diante de um policial E o policial dissesse Eu treinei para usar a arma que eu tenho É como se eu chegasse diante de um médico E o médico dissesse Eu estudei na faculdade para cortar Abrir, costurar e botar de volta Então só pode falar Quem tem autoridade Já que a cabeça da rebelião Já que o grupinho que se rebelia Não tem autoridade Porque Deus não quebra autoridade na terra Eu vou falar com calma Isto aqui que eu vou falar agora Deus não quebra autoridade Que ele institui na terra É por isto É por isto Que eles precisavam de alguém Que já tivesse autoridade E quem é que tem autoridade E pode passar para este povo A verdade pervertida Arão Vem cá Arão Tu pode falar Porque o povo vai acreditar Tu pode abrir a boca Porque o povo vai te ouvir Você pode pregar Porque o povo vai escutar O que tu fala Não importa se é mentira Não importa se é pervertida A mensagem que tu está entregando Arão É o seguinte Nós queremos outro Deus A mensagem que ecoa em Israel Pasme senhoras e senhores É esta A verdade pervertida Este é o Deus Que vos tirou De dentro do Egito Deus ainda não havia dado as leis Mas já vinha falando passo a passo Dentro do deserto Quem te arrancou fui eu Quem tirou você do Egito fui eu Quem te remiu fui eu Quem abriu o mar vermelho fui eu Quem mandou maná do céu fui eu Quem tirou a água da rocha fui eu Quem mandou coluna de fogo fui eu Quem mandou nuvem de dia fui eu Quem botou a arca na frente fui eu Quem derrotou a malequita fui eu Para agora tu levantar teu próprio Deus E dizer que quem te tirou do Egito Foi teu Deus Bezerro de ouro Que quem te tirou do Egito Foi teu ouro Foi a tua prata Lá vai a mensagem Para quem tem ouvido Para ouvir O ouro está na tua mão Mas foi Deus quem deu A prata está na tua mão Mas foi Deus quem deu Eu vou falar rasgado Já que é celebrai E aqui tem povo de Bíblia Lá vai O que não tem de gente Neste Brasil Que tem fama Tem nome e sucesso Tem porta aberta Tem ouro Tem prata Tem chave Tem casa E Deus está olhando do céu E dizendo É fui eu que te dei o ouro Fui eu que te dei a prata Fui eu que te dei a casa Fui eu que te dei o carro Porque é que tu está achando que vai Porque tem ouro Porque tem prata Porque tem pedra preciosa Eu vou falar rasgado Já estou vendo gente chorando Lá vai Eu estou acompanhando na mídia Este dia Tem gente que estava em nosso meio Saiu do nosso meio Porque nunca foi dos nossos Diz a Bíblia Chegou lá fora E está achando que manda Enche mesmo Mas este povo Que está aqui Não manda nele mesmo O dono é Deus É Deus quem dá o ouro É Deus quem dá prata Aí chega lá fora E diz Eu mando no meu corpo Eu costuro Eu arranco Eu insiro Eu injeto Porque eu faço o que eu quero E sou meu dono Este mesmo que diz Que é dono do corpo Não consegue impedir A AIDS de chegar Não consegue impedir A gripe de entrar Se morreu O verme come Até apodrecer Na sepultura Diz que é dono do corpo Mas não consegue Mantenha o corpo com saúde Mas eu vou pregar Para quem tem ouvidos A ouvir Eu estou pregando A uma geração Nesta madrugada Que está batendo no peito E está dizendo Eu posso ter ouro Eu posso ter ausência de ouro Eu posso ter prata Posso não ter prata Eu posso ter pedra preciosa Posso não ter pedra preciosa Ainda que eu esteja no deserto Eu vou falar igual Moisés Não me faça subir daqui Não me faça subir daqui Não me arranca do deserto Se a tua glória Se a tua glória Já que tu deu um pulo Desta cadeira É a primeira vez Que eu estou te pedindo isto Segura a mão De quem está do teu lado aí Meu Deus Esta casa vai tremer de glória Dá uma balançada santa Na mão de quem está Do seu lado aí E diga Chega de bezerro de ouro Diga com ouro ou sem ouro Deus ainda é Deus Diga chega de adorar o que não merece ser adorado Diga nós não somos nossos próprios donos Diga Diga nós não temos direito de perverter a adoração Diga se é para dar glória Não é para dar glória pelo que ele dá Porque se ele não der Ele continua sendo quem ele é Entenderam lá na galeria Meu Deus Gostei dos jovens pulando lá Eu vou falar de novo só para vocês então Eu não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Se deu Deus se no deu Bendito seja o nome Eu vou deixar Comigo Diga glória a Deus Vem de bíblia comigo Que eu estou com vontade De pregar Senta mais um pouquinho aí Crente Aleluia O que arrancou não foi ouro e prata O que arrancou foi Deus Eles chamam alguém de autoridade Para perverter a verdade Que estava sendo lançada Ouçam-me senhoras e senhores Sei que muitos profetas Não são bem vistos Porque sempre que um profeta Prega ou fala Muitas vezes é para denunciar Coisas que estão erradas Então desde antes dele chegar Alguém já fala Meu Deus lá vem Mas segura aí Porque foi Deus Quem mandou falar Então lá vai Porque a verdade Foi pervertida na boca De quem tinha autoridade E quando a verdade Foi pervertida na boca De quem tinha autoridade Não adiantou Arão Ter vara na mão Não Não adiantou Arão Ter posição Não 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 adiantou Arão Se vestir como quem é Algo importante em Israel Não Não adiantava Arão Ter nome na nasceu Não Quando foi necessário Ter pulso firme Sinta amarrada na cintura E ser macho Para usar a autoridade Que Deus colocou na cabeça Preferiu perverter a autoridade Por causa da pressão do povo Mas vou me matar Que mate Mas vou me perseguir Se esconde Mas vou me derrubar Quem te sustenta é Deus Não perverta a verdade Na tua boca Por causa de quem se levanta Contra tu Nem por causa do povo Que te segue É porque eu vou perder Seguidor Seja profeta anônimo Então meu filho É porque ninguém vai me ver pegar Então prega para as cadeiras Meu filho É que ninguém vai me ouvir cantar Então canta meu filho Para as paredes Mas não perverte Averna Meu Deus do céu Eu vou falar Eu vou falar O que está faltando Nesta nação Não é autoridade Não é poder É macho Para usar o poder Que Deus coloca na cabeça E fazer o que é certo Mesmo diante da pressão Que se levanta O que está faltando Em nosso meio Não é poder E pasmem vocês Somos a geração Que mais tem poder Na face da terra Nunca antes na história Se levantou uma geração Com tamanho poder Alguém dá um grito Aqui de cima A igreja explode Alguém canta A glória desce Alguém sai do lugar Vai do outro lado Entregar a profecia Alguém desce marchando Porque está cheio de poder Se um capeta Se manifestar Aqui no meio É suicida Voa 30 crentes Na cabeça dele Porque tem poder O que não falta Não é poder Lá vai Que falta é macho Que falta é mulher De caráter Para carregar O poder Que Deus está enviando Na terra Remanda Carreva Não use a autoridade Que Deus Que Deus te deu Para fazer nome É fácil Para você Falar Pregador É fácil Para você Falar Daí de cima Evangelista Isto é Consequência Não é o foco Eu vou Eu vou usar Eu vou usar as palavras Da minha amiga Maria Marçal Que seja Por almas Que seja Por almas É por isso Que eu digo De altar Olhando dentro Dos olhos De cada um De vocês Está Para se levantar Um avivamento Na nação Chamada Brasil E se engana Quem pensa Que esse avivamento É de marcha É de pulo É de sapateio Não é desse avivamento Que eu estou falando Não O avivamento Que Deus vai passar No Brasil É de arado Arado Que passa Na terra E vai envergando Ela de dentro Para fora E quando vai envergando Deus vai olhando E falando Olha o que estava Escondido Dentro da terra Como é que eu planto Semente de avivamento Numa terra dessa Mas graças a Deus Que Deus levantou Um povo Aqui dentro Da celebrai Em Nova Iguaçu Para gritar Aos quatro cantos Desta nação Deixa Deus passar Deixa Deus arrancar Do altar Quem não merece Deixa Deus derrubar Quem não é Para tomar de pé Deixa Deus limpar O que está sujo Porque a santidade Ainda convém O avivamento Vai ser de caráter O avivamento Vai ser de santidade Vai ser de santidade 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 Eu quero ver Quem dá glória Com isso daqui agora Avivamento É de santidade Avivamento Vai ser de santidade 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 Ai Jesus amado Me ajuda Deus Emanal Entrequerra Vai arramando O que tem O pregador Olha lá O que tu vai falar Varão Que avivamento É esse de santidade Então vem Para a Bíblia Comigo É Bíblia Que a gente precisa Então senta Mais dois minutos Lá vai Bíblia Para a nossa Mentalidade Verdade Pervertida É inimiga De Deus Não começou Na terra O primeiro A perverter A verdade Foi Satanás Enquanto ainda Estava no céu A primeira Verdade Pervertida Foi para com Os anjos Ele chegou Aos anjos E disse Deus não merece A glória Que tem Cola comigo Porque serei Semelhante Ao altíssimo E vou dividir A autoridade Que ele tem Com vocês Aonde está Isso o pregador Livro do profeta Isaías E livro do profeta Ezequiel Lá em casa Depois Nos teus negócios Se corrompes A corrupção Não é ouro e prata Porque ele já estava Clivado Tampado De pedras Preciosas A corrupção É negociação De autoridade Com outros anjos Deus observa Isso do céu E diz Miguel vem cá Tira essa raça Ruim para fora Pensa que Deus Fica Sossegado Com o rebelde O primeiro rebelde Que se levantou Foi expulso A ponta Pé E a espada Do céu Pensa que a verdade Pervertida Mudou Satanás Pegou a mesma Coisa Que usou Com os anjos E só para essa Multidão Que está aqui Me ouvindo Era anjo Que via Deus cara a cara Era anjo Que via Deus face a face Que adorava Na presença De Deus Meu Deus do céu Tem crente Que não pega Uma bíblia Para ler no dia E acha que vai Resistir a Satanás Se nem anjo Que via Deus cara a cara Resistiu Minha filha Quanto mais nós Não caçar Esse negócio aqui Para botar Para o lado De dentro Satanás Não conseguiu Foi para o jardim Do Éden Lá no jardim Do Éden Perverteu a verdade Com Adão Adão caiu Anjos caíram Pensa que a verdade Mudou nos dias de hoje Ele continua pervertendo A verdade Até os dias de hoje Com essa multidão Que é lá fora Os ímpios Que é lá fora Pregador Me mostra isto Na bíblia Agora Olha o que aconteceu Dentro da bíblia Arão olhou Para aquele povo Quem está comigo Diga amém Amém Então vamos de bíblia Comigo Arão olhou Para aquele povo E levantou Um altar Eu vou falar Isto aqui com calma Vou correr não Diante do bezerro De ouro E quando levantou Um altar Diante do bezerro De ouro Eu vou ver Se alguém No meio da multidão Vai pegar isto aqui Ele olhou Para o povo E falou É Vocês estão adorando O bezerro Mas amanhã Tem culto ao Senhor Pastor Elias Pegou e entendeu Gostei do teu glória Pastor O profeta Entendeu ali também Senhor aqui no hebraico É Iafé mesmo É Deus sentado no trono A podridão Estava tamanha A mistura Estava tão feia Entenderam na direita Vou falar Olhando para lá Para ver se eles pegam também O negócio Estava tão embolado Que eles nem ligavam mais De fazer isto aqui Para bezerro E no outro dia Estava sentadinho Dentro da igreja Glória a Deus Aleluia Deus é bom Amanhã tem culto Para Deus Eu faço E aconteço mesmo E amanhã Dobro meu joelhinho Peço perdão Está tudo certo Eu vou falar Arrasgado É por isto Que esta geração Está lá fora Achando que pode Viver a vida Que quer viver Depois vem aqui dentro E ainda dá glória Com a Deus Com a mesma boca Que canta lá fora Descendo até o chão Nem falar Que vocês são inteligentes Já entendeu Onde eu quero chegar Não é? Geração Que faz o nome Em cima de músicas Promíscuas Depois ainda Dobra o joelhinho Dizendo Obrigado Meu Deus Porque tu levantou Meu nome Deus não se mistura Com bezerro de ouro Deus não divide A glória dele Com bezerro de ouro E olha aqui Eu vou falar Arrasgado Olha aqui Que eu vou falar Tem gente Sendo exaltada Pensando que é Deus Jesus está no deserto Porque o Espírito Levou ele para lá E quando Satanás Se apresenta Coloca no pináculo Do templo Tem exaltação Que não é Deus Quem dá não Tá bom? Tem exaltação Que é Satanás Quem pega Levanta E tem deserto Que não é diabo Não Tem deserto Que é Deus Catando na mão E dizendo Entra comigo Entra comigo Maria entendeu Entra comigo Entra comigo E passa nesse deserto Comigo Lá vai a verdade Para quem tem ouvido Os provis Esta madrugada Estava tudo embolado O culto Estava enverragado O culto Estava embolado Porque a verdade Foi pervertida A respeito Diz os senhoras E senhores E aqui eu já Me encaminho Para o final A respeito Da verdade Pervertida Satanás Tentou a mesma coisa Com Jesus No deserto Satanás Já tinha vencido Anjos Satanás Já tinha vencido Adão Satanás Conseguiu vencer A humanidade Chegou até Jesus Botou o dedão Na cara dele Usando as mesmas Mentiras E disse Se tu és Filho De Deus Transforma Estas pedras Em pães Vou falar Direitinho Olhando Dentro do olho Dessa multidão Jesus Pega o dedão Bota de volta No nariz Do diabo Eu imagino Se fosse Hoje em dia Jesus diria Tu ganhou Os anjos Tu ganhou Adão Tu ganhou A humanidade Está pensando O que vai me ganhar Minha carne Está ardendo De fome Está gritando No deserto O sol Está escaldante E minha carne Está gritando Eu quero pão Mas nem só de pão Mas nem só de pão Viverá o homem Vai viver De que Jesus Vai viver É de toda De toda De toda De toda Eu sinto Deus Aqui dentro Desta casa Posso liberar Uma última Palavra A vocês Já que vocês Levantaram a mão Para dar glória Para Deus Segure e Cate A última vez A mão De quem está Do teu lado Lá vai Jesus Se é de toda Palavra Que seja Toda Palavra Não largue Da mão De quem está Do seu lado Há pessoas Que estão Dizendo Que os Profetas Acabaram Há essa Raça Que não Lê Bíblia Há Efésios 4 11 A uns Ele deu A pastores A outros A apóstolos A outros Evangelistas A outros Ele deu Profetas Para que Pregador Vai ler Primeira Coríntios 14 Não largue Da mão Que Paulo Começa a instituir O ministério De profeta Dentro da igreja No verso 1 Ele manda a igreja Buscar o dom Da profecia No verso 3 Ele confirma O ministério Dos profetas Na igreja No verso 4 Ele fala Da função Dos profetas Na igreja No verso 5 Ele diz Que a profecia É maior Do que a língua Estranha Que sai da minha boca Tem que ter profecia E tem que ter profeta Só que profeta Aqui não pode Falar a verdade Pervergadida É por isso Que Jesus Diz que nos últimos dias Se levantariam Falsos profetas Não largue da mão Eu sei que vai estreitar O negócio Quem está orando Por mim Ora mais ainda Agora Se levantaria Falsos profetas Que perverteriam A verdade E falariam Que o povo Quer não Que o povo Precisa E iria enganar Até mesmo Os escolhidos Pregador O profetas Acabaram Acabou não O que acabou Foi a revelação Aqui está ela Na minha mão Fechadinha Ninguém acrescenta Mais nada E Paula ainda Disse Se aparecer Até anjo Com outra revelação Seja na Até Mas daqui está Fechado O que tem É iluminação Desse negócio E profecia Individual Para o crente A palavra A palavra É a palavra É a palavra A palavra A palavra Está de mão Sustentada Com o crente Que está Do teu lado Levante a mão De quem está Do teu lado Aí para o alto Agora lá vai Pregador O que é que tu vai Falar Olha lá O que é que tu vai Falar Falo Rasgado Falo Mas pela Primeira coisa Não aceita A mínima Das regras Qualquer nível De santidade É barbárie Está sendo Muito crente Quer pegar Muito pesado Está desenfreado Quem não tem Freio na boca Vive do jeito Que quer Mas graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Que este povo Está levantando a mão Quem está Do teu lado Agora Vai descer Algo aqui Que faltou Para aquele povo Em Israel Que é que vai Descer aqui O nível Da palavra Usada por Deus A Moisés E de Moisés A Arão Tu despiu É o mesmo De Adão No jardim Do Éden Quando Deus Chama ele Quem mostrou Que estava nu Adão Não estava nu De fato Porque se não Olharia e viria Tem coisa Para fora Tinha algo Que o cobria Antes do pecado E foi perdido No pecado Vamos ver Se alguém vai pegar O que é que cobria Quando tu fizeste Ou fizeste Apenas um pouco Menor Que os anjos E o cobriste De glória De glória De glória O que eles perderam No deserto Foi a glória Pastor Renan O que eles perderam No deserto Foi a glória Levantou as mãos O que Deus Queria restaurar Antes de enfiar A palavra A goela abaixo Era a glória Por isso Que Moisés Diz Quem é de Deus Junta aqui comigo Quem não é Ficar de fora Porque quem não é Vai morrer Quem é Vai viver Duas gerações Se apresentam Dentro do deserto Eu quero ver Quem é tu agora Quem era de Deus Se juntou com Moisés Porque a glória Seria restaurada Quem não era Ficou do outro lado Porque a morte Ia passar Na base da espada Ficou do outro lado Ficou do outro lado Ficou do outro lado Tudo da igreja Quem quer Noventa anos de idade Dizia Só sai vazio Se quiser Eu Por que Vovô Ele sabe Dizia Sabe o que Aquela igrejinha De chão batido Me perdoa Se eu for Saudosista Telha furada Banco furado Não tinha Os instrumentos Bonitos Que temos Hoje aqui Era um violão Muito mal Com quatro Cosas E quando tinha Cinco Estava desafinado E aqueles irmãozinhos Cantar o hino Cento e Sete Da harpa Firme nas promessas Do Senhor Firme nas promessas Do Senhor Aí vovô Dizia assim Vamos começar O culto Ele metia a mão No microfone E começava Deus está aqui Na harpa Tinha criança Marchando na igreja Vamos ver Se alguém entendeu Vou falar de novo Na harpa Tinha crente Metendo o dedo Na cara do outro Dizendo assim Diz o Senhor Na harpa Já tinha gente Vomitando câncer Aí meu vovô Pegava o microfone Dizia Calma gente Está só na harpa ainda Ainda tem a palavra Ainda tem a oportunidade Ainda tem a oração Ainda tem a prega seu O que aconteceu Que as vezes O pregador Sua igual Cuscuz na panela E tem gente Que não sente nada Dentro da igreja Achando que a responsabilidade É do pregador Que prega Graças a Deus Chegou um bando De arão doido Aqui Que não vai se perverter Igual do deserto Mas não vai deixar A verdade sair da boca Quer ver Aí vovô Pegava o microfone E dizia Sabe por que Só sai vazio Quem quer é o porquê Ele dizia Porque a glória É transferível Pega de um no outro E vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando E enquanto vai passando Deus vai vestindo Vai vestindo Vai vestindo Vai vestindo O que o bezerro arrancou Tem uma geração Eu peço A galeria A galeria não está recebendo Jesus Lá não tem bezerro de ouro Lá tem a tua glória Faça com a tua glória Na galeria Faça agora 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 Meu Deus Isso diga A galeria glória A galeria glória Pra sempre Pra sempre Pra sempre Amém 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 Amém